Os arremessos laterais são um momento do jogo onde se pode criar movimentações para surpreender o adversário. Pensando nisso, Juan Pablo Voivoda criou algumas jogadas para o Fortaleza que até já resultaram em gol. Eu sou o Jonathan Cavalcante, analista de desempenho aqui do canal Jogo Direto, e neste vídeo eu vou te mostrar os segredos das jogadas ensaiadas da equipe do Fortaleza nos arremessos manuais. E a gente observa algumas dinâmicas que o Voivoda utiliza nas cobranças de arremesso manual. Por exemplo, a troca de posição dos atletas. Por exemplo, um vem em direção à bola, o outro ataca à profundidade, vai em direção à baliza do adversário. A gente vê muita troca para tentar confundir a marcação e criar o espaço para o jogador que vai receber a bola. Como é aqui nesse caso, o Dudu vai achar muito bem o Galhardo, faz o pivô, e aí com toques rápidos a equipe já consegue avançar dentro do campo de ataque e já parte em direção ao último terço para buscar finalizar a jogada. Então a gente vê que é uma das variações que o Voivoda utiliza nas cobranças de laterais. Outro tipo de cobrança de lateral que o Voivoda utiliza muito é essa cobrança mais direta. Você tem um Tinga, que é uma peça fundamental, porque é um lateral que tem muita força no braço, consegue colocar essa bola muito longe. Então passa a ser um jogador fundamental, um jogador chave para esse tipo de cobrança, de bola parada. E aí o Tinga manda lá para a grande área para tentar um desvio de cabeça, seja ele já direto para o gol ou até mesmo uma casquinha para que alguém possa aproveitar na segunda trave. E aí outro detalhe que o Voivoda também utiliza muito, ele coloca ali três jogadores fora da grande área para pegar esse rebote. Então a equipe do Fortaleza também se prepara para ganhar a segunda bola nesses momentos da bola parada de cobranças de lateral. Se você está gostando dessa análise, não esquece, deixa o like, não custa nada, ajuda a gente a aumentar o nosso engajamento aqui com o torcedor do Fortaleza e é muito importante para a gente, tá bom? Então não esquece, deixa o like e se possível também se inscreve no canal, porque a gente está sempre trazendo conteúdo do Fortaleza toda semana. Outro tipo de cobrança de lateral que o Fortaleza utiliza é uma cobrança direcionada para o centroavante na grande área para que ele possa fazer o pivô para quem vem de trás. A gente vê aqui o Tinga mais uma vez, colocando essa bola dentro da grande área. O Silvio Romero faz bem o pivô e o Pikachu, né? Está atacando aquele espaço deixado pelo Silvio Romero, finaliza. Aqui o detalhe que a gente falou no lance anterior, né? A equipe bem montada também para ganhar a segunda bola, para ganhar o rebote. E aí vai sair o gol do Bruno Pacheco a partir da vitória da segunda bola. Outra possibilidade que a gente pode observar também é o lançamento, o arremesso para um dos jogadores que vem a fazer esse pivô fora da grande área. E aí a gente vai ver o Marinho trabalhando fora da grande área, recebendo essa bola e passando para trás, para o jogador que vem para fazer o cruzamento, que é o próprio Tinga. E aí com a grande área bem povoada, você tendo ali um centroavante, o segundo atacante, o extremo, o Guilherme, dando peso à grande área, você busca finalizar e concluir a jogada em gol, como saiu esse gol contra a equipe do América Mineiro. E aí torcedor do Leão do PC, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater a meta aí de 5 mil inscritos até o final do ano.